Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o nosso balanço geral a partir de agora combinado no Saicaro Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Olite uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui juntos, misturados e abençoados chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho vem, vem Balanço geral com Nicomedes Felício Isso mesmo, Massulo, ele vem mais cedo aqui me cumprimentar Massulo, põe a voz do Edinho saudando esse apresentador Este é Nicomedes Felício Obrigado Edinho, eu aqui, você aí, parceria que deu certo notícia atualizada, informação, entretenimento na pegada do BG com a assinatura da pioneira vem comigo, não me abandone sexta-feira é um dia normal como outro qualquer é, mas é um dia normal, um dia normal segunda, terça, quarta, quinta, sexta pra mim é tudo igual 22 de novembro de 2022 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna sei não, vejamos é, cadê, esse não é Bituruna não? essa não é Bituruna, é essa daqui do ah, não, deixa essa da Bituruna bebendo pode jogar lá é pra ver a nuvem é pra ver a nuvem mesmo é pra ver a nuvem mesmo olha como é que está lá aí os meninos escrevem tudo direitinho, né não mostrar a Bituruna, uma panorâmica mas olha lá tem que combinar com a natureza, né olha está chovendo lá, né, Bebiana? ei, Bebiana já pensou você ali só de camiseta, Bebiana? aqui é frio ali é frio, tá? ali é frio, tá? alô, Jules coloca um gorrinho aí, meu filho uma touca na cabeça, garoto e muita blusa olha o frio está chovendo aí eu postei há pouco lá no meu Instagram uma chuva o pessoal falando que não choveu no Santa Helena, Lamoni nem no Vale Verde mas aqui choveu onde eu estava, choveu aqui no estúdio não fala lá fora aí a panorâmica de GV mostra a outra imagem da câmera da TV Leste que ela já abriu isso, garoto olha lá olha lá a Bituruna dormindo até agora acorda, Bituruna preguiçosa e está frio ali um dia um dia desse que é bom pra gente subir a pé a gente não, que eu já subi, né cada qual sobe uma vez é, na vida eu não vou subir ali duas vezes a pé a pé não, de carro não a pé, rapaz aí, ó que mais bonito, ó tem também é eu ia falar que tem também imagem é essa aí que está mostrando que eu estou acostumado a ver a Bituruna descortinada ali, ó BR-116 a Bituruna está ao fundo aí a temperatura pode chegar a 28 graus é a máxima está bem razoável, né aqui em Valadares nós estamos acostumados a ver com calor de 40 graus na muleira, rapaz umidade relativa do ar varia de 73,98% é, mas a pedra disso continue se hidratando tomando água está tudo em casa, né vem comigo porque tem informação no ar e como sempre, né o balaio está cheio olha